Tchim, você tá bom, Platinowski? Bom, galera, começando aqui mais o vídeo de Projeto Evo, tá? Bom, tropa, lembrando vocês que o vídeo de reserva acabou, tá, galera? Acabou ontem, no caso, né? Cheguei ontem de viagem, tá, galera? Pra quem não sabe, eu tava viajando aí pra Curitiba. É, viagem com a família, tá, tropa? Era viagem de passeio mesmo, de férias, não era a trabalho nem nada. Sei que eu tô bem atrasado, mas eu quero começar o vídeo hoje, tropa, desejando um ótimo ano novo pra todos vocês, tá bom? Um ótimo 2023, né, tropa? Tô sabendo, Platinowski, se você vai digitar alguma coisa, e você coloca 22, né? Você tá atrasado, viu, Platinowski? Você tá lá no passado ainda, já tamo em 2023, bem. Platinowski, coitado, vai colocar na agenda, coloca 2022. Ele esquece que já mudou o ano. Platinowski! Então, a partir de hoje, galera, volta tudo normal aí, tá bom? Vou voltar a gravar os novos vídeos pra vocês já. Já começo a responder todos os comentários já de novo, tá, Platinowski? Antes eu não tinha nem levado, galera, o celular do jogo, que eu tenho um celular separado só pra jogar, tá, galera? Pra, enfim, pra mexer com as coisas do canal, tá, tropa? Então daí eu peguei e deixei esse celular em casa, tá? Por isso que eu não tava respondendo comentário, esse tipo de coisa, nem mesmo o Instagram, tá? E pra aqueles que ainda não tão jogando Projecture, porque não receberam o código, né? Com certeza deve estar se perguntando, Alfa, já chegou o código novo! Não, galera, ainda não, tá? Lembrando que a gente só pode pegar código, galera, uma vez por mês, tá bom? Mas essa semana, agora ou na outra, já chega os novos códigos pra mim, tá bom, tropa? Lembrando que eu vou avisar vocês aqui no canal, tá, galera? E aí eu vou fazer uma live novamente, e aí na live eu vou sortear pra vocês esses códigos aí, tá bom? Quando eu receber o código, galera, eu vou avisar pra vocês aqui no canal, quando eu postar um vídeo, eu vou falar, ó, os próximos vídeos vai ter código escondido, alguma coisa assim. Só que eu não vou falar pra vocês qual vídeo que vai ter o código escondido, tá, galera? Eu vou esconder um código ali, um ou dois códigos dentro do vídeo, pra vocês pegarem aí também, tá bom? Então vai ser bastante chance, galera, pra quem não tem um código ainda pra conseguir jogar, a chance vai ser bem maior pra vocês conseguirem esse código aí, beleza? É, outra coisa, né, muita gente ainda tá se perguntando, mas, ah, foi os membros, eles assistem o vídeo primeiro, eles sempre vão pegar o código. Não, galera, pra quem é membro do canal, eu tenho um grupo no WhatsApp, tá, tropa? Membro que ainda não tem o código, tropa, eu já mando direto pra eles lá no grupo do WhatsApp, ou no privado deles mesmo, tá? Então não tem, e também os vídeos, galera, quando tem vídeo com código, eu não posto vídeo primeiro pra membro, tá? Eu mando o código pra eles lá no privado do WhatsApp, e aí depois eu posto o vídeo já direto pro público, tá, tropa? Então todo mundo assiste o vídeo ao mesmo tempo, não tem aquele negócio do membro assistir primeiro quando o vídeo tem código, beleza? Eu fiz a base redonda, mas eu vou mudar o modelo aqui, galera, e já volto com vocês. Lembrando, tropa, que eu vou trazer uns modelos de base pra vocês novos agora também do Project Evo, tá, tropa? Lembrando que agora eu voltei de férias, tá? Esses vídeos, como eu falei pra vocês, esses vídeos agora é vídeo que eu tô gravando por agora, tá, tropa? Não é vídeo reserva mais, tá? Não é vídeo antigo, esse tipo de coisa assim. Bom, tropa, eu entrei hoje aqui no jogo de novo, tá, galera? Ainda não entrei no Last Slange, não tinha entrado ainda no Project Evo, entrei hoje aqui pra gravar esse vídeo pra vocês, então eu não faço ideia do que mudou, parece que tinha atualizado, né, tropa? Mandaram uma mensagem no privado, lá no meu Discord, falaram que tinha atualizado o jogo, mudaram algumas coisas, corrigiram alguns tipos de bug, eu nem lembro que tipo de bug tinha, né, tropa? Mas enfim, eu não sei quais foram as mudanças ainda, né, tropa? Que mudou no jogo, então pra mim, por enquanto, tá tudo normal. Bom, eu deixei as forges lá queimando ferro na base, enquanto isso eu vou farmar peça, tá? Farmar rua, tá, tropa? Primeira dica pra vocês, Petinovas, que entrou no servidor, se você joga solo, tá, galera? Eu jogo solo, então a minha dica pra vocês é pra quem joga solo, tá? Se você joga em duo... Ah, é, se você joga em duo ou solo, é a mesma coisa, tropa? Agora se você joga em 3 ou 4 pessoas, em squad ali, aí já não compensa você fazer, é, usar essas dicas. Algumas dá pra você usar. Mas só lembrando você, galera, que como eu jogo solo, então a dica que eu passo pra vocês é pra quem joga solo, tá? Eu prefiro jogar solo, né, galera? Porque eu uso os dois celulares, no caso um só pra jogos, e tem o outro celular que eu deixo uma musiquinha ali, né, Petinovas? Coloca aquela musiquinha top. Ó, Petino, dormi aqui, é, Petino, vamos acordar bem. Toma na cachola, 80? E a respeito dos bastões, galera, sabe que mudou o dano do bastão? Podia ter testado aqui agora, né, eu acabei esquecendo. Bom, aparentemente o jeito de matar o personagem aqui ficou do mesmo jeito ainda, né? Comentem no vídeo também, Petinovas, o que que mudou, qual é as tuas dúvidas, o que que você tá achando de dificuldade. Bom, galera, o que eu falo pra vocês, primeiro a farmar a rua, ao invés de farmar cartão, por causa dessas caixas aqui, ó. É sempre bom, galera, você farmar essas ruas e sempre procurar essa caixa. Se você puder até pegar um cavalo de alguém que já tem uma cela, alguma coisa ali, e sair farmando rua, tropa, e procurando aquelas caixas. Por quê? Porque a chance de vir uma arma, uma Thompson, uma Sniper, né, ou então uma 12, galera, a chance é muito grande de vir naquelas caixas lá. E é muito melhor do que você ficar fazendo sala, tropa, porque quem joga em squad, em trio, sempre vai fazer sala, tropa. Por quê? Porque os caras tão jogando em muitos, então um morre, o outro vai lá, ajuda. Então é a mesma coisa do outro jogo lá, tropa, do Last Slime. Então, pra quem joga em 3 ou 4 pessoas ou mais, você tem um tipo de estratégia de jogo, tropa. E pra quem joga solo ou em duo no máximo, já tem outro tipo de estratégia de jogo, né. Então a estratégia de jogo é você se afastar do local aonde joga essas pessoas que jogam em 3 ou 4, você ficar longe desses locais aonde eles vão. Porque a chance de você bater de frente com eles é muito grande. E a chance de você morrer é 100%, né, Blast Novski? A não ser que você seja o... Piscas das Galáxias, né. Nem vou falar o nome certo, mas é Piscas das Galáxias. Não é mesmo, Blast Novski? Se você for um mágico ou alguma coisa assim, aí você consegue levar 3 ou 4 pessoas, né. Você solo, ainda mais no início do servidor, sem arma, sem nada, no bastão. Enfim. Bom, aqui na mesa 1, galera, a primeira coisa que você vai aprender é essas coisas aqui, ó, tá. A cela de cavalo, tá, tropa? Pra você chegar e já fazer logo a cela de cavalo. E depois você vai aprender essas coisas aqui, a munição, tá. Lembrando que você tem que aprender aquelas outras coisas ali, machado que não precisa, mas você é obrigada. Aí tem esse facão também de ferro aqui que também não compensa. Você vai ter que aprender essa aqui, ó. Lembrando, o explosivo, tá, galera? Aqui não é igual lá no leste, você tem que pegar, comprar o explosivo lá e aprender ele lá na bancada, tá. Aqui você tem que aprender ele na mesa de trabalho, tá, tropa? Aí você vai aprender o explosivo. É, lembrando, galera, outra coisa, tem muita gente que tá fazendo uma cagada aí, né, Prashnovski? Fabricando pólvora pra depois fabricar o explosivo. Não, galera, aqui você fabrica direto o explosivo, tá. Não precisa fabricar a pólvora pra depois fabricar o explosivo. Você fabrica... Você fabrica... Platino! Tá brecando aí, bem! Você fabrica diretamente o explosivo, tá, tropa? Então na bancada você... Às vezes o Platinópolski não sabe, vai lá e fabrica pólvora pra depois fabricar o explosivo, né, e acaba se lascando. Bom, outra coisa também, galera, você precisa muito aprender é essa... É... Essa caixinha aqui, ó. Cadê? Essa última aqui, ó. Essa aqui, galera. É caixa de plantas, tá? Você precisa muito. É... Parte de roupa, galera. Mesa 1. Não aprende roupa de couro, galera. Pra quê vai aprender roupa de couro, bem? Galera, questão de 3, 4 horas de servidor você já tá com roupa de ferro. Então não compensa você aprender roupa de couro, tropa. Sem falar que ela não serve pra nada. Não vai te ajudar em absolutamente nada, tropa. Só pra PVP de bastão, tá? Ó, e aqui eu já vou colocar pra fabricar explosivo, tá, tropa? E aí depois mais... Quando acabar de fabricar esse daqui aí eu coloco pra fabricar a pólvora, beleza? Então enquanto isso vamos farmar mais peça. Depois a gente vai voltar aqui. Vou farmar o cartão verde também. Vou pegar o loot pra poder fazer a Thompson, né, tropa? A minha primeira arma. Se não me engano eu acho que eu não aprendi a dinamite ainda, tropa. Então eu vou ter que aprender a dinamite. E aí depois eu vou aprender a Thompson, né? Aí ó, o explosivo já fabricou tudo. Agora vamos fabricar a pólvora pra fabricar munição depois. É... Lembrando, galera, outra coisa, tá? No começo do servidor, tropa não pega ember, tá? Esquece em ember, Platinum. Esquece. Por quê? Porque se você pegar o ember e uma vez sua base tá de madeira alguma coisa ali tiver um cara que joga em 3 ou 4 pessoas o cara já vai marcar a sua base. Ó, a base de madeira depois vamos vir aqui raidar. Então o cara vai focar rapidamente em achar dinamite achar C4, essas coisas. E a primeira base que ele vai raidar vai ser a sua. Isso, servidor. Se o cara passar ali perto da sua base não vê um ember não vê nada. Ó, quase que eu morro aqui no... nos morros, tropa. Você vai encor... quase que eu morro no morro, é. Isso aí. Platinum! É, então, galera, o que acontece? O cara passar correndo na sua base não vê ember, não vê nada a base vem em vez de madeira o cara vai... Ah, eu não vou raidar isso aqui não não compensa. Então o cara vai passar direto, né? Até que você upa a sua base esse tipo de coisa aí sim você vai focar em ember. Vocês podem ver, galera. Eu acabei de vir da sala de cartão verde lá, ó. Eu consegui matar até uma... uma noiva, sei lá o que é que lá aquela noiva lá que tem o ember eu deixei o ember lá, tropa. Não peguei o ember essa dica é pra quem joga solo, tá? Pra quem joga em 3 ou 4 ali não importa, já foca mais em ember esse tipo de coisa aí que é muito melhor, né? Pra você upar o nível do seu gabinete, esse tipo de coisa. Bom, e é isso, galera. Agora vamos lá fazer a sala verde pra gente pegar os itens pra fazer a Thompson, né? Eu acho que eu vou precisar de um corpo de rifle corpo de mentralhador que eu ainda não tenho e umas outras peças que eu não sei qual o nome daquelas peças ali. Ó, um zumbi. Vamos ver se eu tô bom de mira ainda, tropa. Tome! Nossa, na cachola. O Alpha nunca erra é uma bala, bem. Platin! Vou pegar a bandagem que eu sei que tem aqui. Belezura. Ixi! Tem luxo no chão aqui. Alguém já passou aqui, tropa. Meu, falou em passar o cara tá aqui, tropa. Olha, ele tá com o ember na mochila. Eu acho que esse ember aí foi eu que tinha pegado antes. Volta aqui, Platin desgraçado. Platin! Volta aqui. Nossa, vai tomar uma flechada do Alpha agora. Vem aqui, vem. Ia sentir a fúria do Wind, Alpha. Platin desgraçado, você vai ficar me rudeando mesmo. Ele tá me zoando, tropa. Não é possível. Acho que ele tá lagado. É eu que tô lagado. Um dos... Nossa senhora, tanto de zumbi. E aí, Platina? Ah, você vai me zoar mesmo? Toma! Nossa, eu acertei o cavalo, coitado. Dá dó do coitadinho do cavalo? Ah, tropa, esse Platina vai tomar uma agora. Quer ver, ó? Toma, na cara! Platina! Replay bem! Mirou! Apontou! Dei! Só uma na cachola do Platin. Nossa, coitado! Tomou, Platina! Toma, zumbi safado! Ia, vocês aprenderam. O cara tá rodeando de cavalo com vocês e vocês não vai nele. Vai só em mim. Aquele zumbi de fogo. Ele é o pior que tem. Ah, agora eu tenho dois embros. Agora esses embros que eu vou levar também. Ah, toma banho. Platina desgraçado. Me fez mudar a estratégia de jogo. Platina safado. Beleza? É, a respeito do... É, vídeo de last time, né, tropa? Eu tenho certeza que muita gente vai perguntar. Alfa, vai parar com os vídeos de last? Não, tropa. Não vou parar com os vídeos de last, tá? E nem com os vídeos de project Evo, tá, tropa? Platina! Tome! Nossa senhora! Replay de novo! Voou! Chutou, Ronaldinho! Chutou só... É, chutou a bola dele mesmo. Platina! Fino, senhores. Tchau, obrigado, Platina. Volta pro lobby agora. Coitado, vai ficar com raiva. Usou a... A vez que ele podia usar... Nascer perto. Sem ter loot nem nada. Agora ele vai estar lascado. Próxima vez ele vai precisar nascer perto. Não vai poder. Vou pegar o cartão verde ali rapidinho. Então, galera, não vou parar com os vídeos de last. E nem com os vídeos de project Evo, tá, tropa? Vou postar os dois. Ainda não sei como que eu vou fazer, galera. Se eu vou postar um de manhã ou outro de tarde. Ou se eu vou postar uma semana só de project Evo. Ou uma semana só de last land. Ou, no caso, um servidor de last land até acabar. E depois um servidor de project Evo até acabar. Não sei ainda como é que eu vou fazer, galera. É... O meu plano, tropa, é... É... Acabar com o last land definitivamente, tá, galera? Não jogar mais. Mas, por enquanto, ainda vou continuar jogando, tá, tropa? Até que saia de vez o last... O project Evo ou outros jogos aí também. Enquanto isso, ainda vou jogar o last land, tropa. Mas, futuramente, eu vou realmente acabar com ele do canal, tá, tropa? Vou simplesmente parar mesmo de vez. Comenta no vídeo, Platinovski, qual a estratégia que você acha melhor, bem? Postar um vídeo de manhã de last e outro de tarde de project Evo ou vice-versa. Ou postar um servidor até acabar. E depois o outro servidor do outro jogo até acabar. Ou postar uma semana de um jogo e outra semana de outro jogo. Comenta aí no vídeo, bem, como é que vocês acham melhor essa estratégia aí, Platinovski. Qual a estratégia melhor, bem? Platino! Lembrando, tropa, que amanhã tem mais vídeo, viu? Então já se inscreve no canal, deixa o seu like. Se você ainda não é membro do canal, corre lá, bem. Torne-se, membro, Platinovski. Valeu, fui!